Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E dessa vez é um vídeo de notícia Quentíssimo aí Que acabou de sair O Antonov N225 Saiu pra RFS Então eu vou No decorrer do vídeo eu vou estar soltando algumas imagens dele Então vê o vídeo inteiro Pra você ver todas as fotos Vamos lá rapaziada Esse Antonov Ele era muito esperado Por todos os jogadores Até né Depois que veio O Beluga né Depois que veio o Beluga Todo mundo foi esperando o Antonov Esperou por bastante tempo até E Finalmente ele saiu né Então Vamos estar fazendo o vídeo dele também Pra poder mostrar pra vocês Como que ele tá Ele tá bonito demais rapaziada Tá muito bonito Tá muito bem feito também Né E como sempre né E outra É Avião novo quando sai Às vezes pode ter buga Às vezes pode ter Pode ter algum erro Às vezes pode ocorrer alguma coisa Mas lembra rapaziada É Conforme forem vindo as autorizações Esses erros Eles vão sendo corrigidos Tá Então rapaziada Não Não precisa Criticar de primeira Reclamar de primeira Porque É Eu acho que a maioria das pessoas Sabe Como que é complicado Você desenhar um avião Você criar o sistema dele Você criar Por exemplo Velocidade de decolagem Velocidade de aproximação E fazer com que isso Dê certo ao ponto De De companhias competitivas Fazerem voos de 15, 16, 17, 18 horas E não der erro nenhum Isso já é um pouco complicado Né Então todo mês Ela tá soltando atualizações Direto Sobre Sobre o game E Rapaziada É só Curtir agora O próximo avião A gente A gente não Não sabe ainda Qual que vai ser Né Tem alguns rumores No discord Da Hortus Tem As nossas gestões Uns grupos de whatsapp Que o pessoal Comenta bastante Né Então vamos Vamos torcer Pra 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 vir Mais aeroportos em HD Pra vir Mais aeronaves Né Pra vir melhorias Nas simulações Né E rapaziada É isso Né Foi um vídeo assim Extremamente rápido Porque ele Ele saiu agora de manhã Né Primeiro vai sair Pra dispositivo Android E segundamente Ele vai sair Pra dispositivo iOS Tá bom Então rapaziada Aproveitem bastante Esse Essa Essa Bela aeronave Que tá vindo agora Né Façam bastante voos Nela E Deixa aqui nos comentários O que você acha O que você achou O que você achou Do sistema Se ela é boa pra voar Se ela não é Como que é Com o combustível Tá rapaziada Eu vou tá lendo Tudo com a galera E respondendo Tudo com os comentários Também Tá Então esse foi Foi um vídeo assim Super rápido Mas Mais informativo Pra poder mostrar Pra vocês Quem gostou Deixa o like Comenta Compartilha Né Espero que você tenha visto Todas as fotos Que você tem gostado Tá E é isso rapaziada Tamo junto E Abraço Da Ita Turma Rio Tchau Tchau